Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, gente, fazendo aqui a parte 2 do vídeo, né? E, gente, o que é que aconteceu? Eu acho que fui 6 e pouca, quase dando 7 horas. Me mandaram mensagem aqui no WhatsApp, funcionou e tal. Beleza, né? Voltou e tal. Quando eu fui mandar áudio, caiu, né? E aí eu pensei, então, deve estar só mandando mensagem digitada, porque já aconteceu isso. Não sei se com vocês já aconteceram, mas deixa aqui nos comentários. Aí tá, eu fui, então eu só vou digitar, talvez ainda não tá funcionando o áudio, porque pode estar lento, né? Não sei bem o que tá acontecendo. Aí, caiu de novo, gente. Como que pode? Caiu. O Instagram também não tá funcionando, pelo menos o meu não voltou. Nem um pouquinho, nem dois segundos, né? Não sei se o de vocês já estão funcionando, mas caiu mesmo de vez, gente. O Face, eu não posso dizer tanto, porque eu não uso muito Face, tá, gente? Então, eu não sei dizer pra vocês se vocês usam aí o Face. Deixa aqui também nos comentários. Nos comentários, né? Mas só o YouTube mesmo que tá funcionando, né? E aqui, aqui em casa, tava faltando muita luz, né? Aí, eu achei estranho, né? Caindo toda hora, toda hora e ficando sem internet. Aí, já tem umas duas horas ou mais que tá com luz normal, tá com internet normal. Aí, gente, não tô entendendo. Se vocês têm alguma informação, vocês deixem aqui nos comentários, tá? E se você é novo ou tem canal, também deixa aqui pra mim poder conhecer o canal de vocês, o Instagram. Pode deixar aqui nos comentários que eu vou visitar vocês, né? E assim, gente, eu vou falar pra vocês o vídeo que eu tô gravando, né? Cuidando do meu cabelo, né? Que eu tô com o cabelo curto, né? Tô mostrando mais completo pra vocês. Ainda tô gravando, né? Confesso pra vocês que eu ainda não finalizei, por isso que eu ainda não editei pra jogar no canal. Mas eu liberei hoje de manhã, gente, a compra do mês. Se vocês gostam de ver esse tipo de vídeo, já olhe aí, tá? Que tem outro vídeo falando, né? Desse imprevisto aí do WhatsApp, das plataformas aí ter caído, tá? Mas vocês vão achar facinho lá, né? O vídeo da compra do mês, tá? Tá bem legal. E se vocês ainda não conhecem meu canal, gente, dá uma olhada lá nos vídeos, tá? Que eu gravo rotina. Fala um pouquinho tudo, um pouquinho de cada coisa, né? Mas é isso, gente. Agora a gente tem que aguardar, né? Pra quem trabalha com o YouTube, né? Só tá tendo essa forma de estar comunicando com vocês, né? Porque eu também uso também pra trabalhar, pra... Assim, divulgação, na verdade, né? O Instagram, mas não tô podendo usar, né? Tem gente que usa outros meios. Tipo, umas plataformas aí parecidas com... Que eu esqueci agora o nome, gente. Parecido com o WhatsApp, mas eu não uso. Eu só uso o WhatsApp mesmo, tá? Acho que é o Telegram, né? Eu não uso o Telegram. Por enquanto eu não uso. E é isso, gente. A gente tá... Os YouTube tão praticamente mostrando como que tá. Pra gente se comunicar. De vez em quando tá jogando um vídeo aqui. Pra saber da opinião de vocês. Como que o de vocês estão também. Não sei se tá sendo no Brasil todo. Se tá geral. Mas é isso, gente. Qualquer outra informação, se demorar mais um pouco. Ou até amanhã eu vou tá fazendo mais um vídeo. Pra tá atualizando pra vocês, tá bom? Um beijo. E interaja aqui, gente, comigo. E aí E aí E aí Obrigado.